Parada aí! Parada aí! O que você tá escondendo atrás desse bigode, bigoduda? O que você tá... Peraí, velho, eu dei risada. Eu sei que você tá tentando trazer de outros países talvez alguma erva que é proibida no Brasil, talvez algum tipo de planta que aqui a gente não pode comercializar. Sim, com essa introdução incrível... Editor, me bota de policial. 3, 2, 1. Um dos programas mais legais que a gente já fez, inclusive um que vocês mais pedem. Tá, Bruno? Cadê a aeroportada restrita? Eu quero ver as pessoas sendo presas com limão na bolsa. Então trouxemos uma nova temporada. Sim, uma nova temporada. Ladies and gentlemen, se preparem. Chama sua avó, aquela avó que fala pra você tomar cuidado no aeroporto. Mano, inclusive a história de aeroporto é muito... Mano, tem alguns países que tem uns negócios, tipo assim, porque já tem histórico, né? Tipo o negócio de... Aquela palavra começa com B, depois vai O, depois E. Então essa palavra aí, tem alguns países que tem trauma, né? E com razão, porque já aconteceu essas coisas. E quando eu fui viajar a primeira vez pra fora, eu falei com a produção, porque tipo, ela já foi outras vezes, né? Eu falei pro pessoal, pô, o que que pode, o que que não pode? Ela falou, só não brinca com a palavra bom. Aí eu falei, pô, eu não vou brincar com isso, mano. Na verdade, deu vontade de brincar, não vou mentir também, não. Eu não vou ficar fazendo pausa modéstia. Você me conhece, eu não vou mentir. Mas tipo assim, falei, mano, já é um bagulho sério. Eu não vou ficar brincando, tá ligado? Não vou ficar brincando. Só que o nosso cérebro é bandido, véi. A partir do momento que ela falou, não pode falar, na minha cabeça, ela fica bomba, 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 bomba. E o cara, mano, tudo que, tudo que me perguntavam nos Estados Unidos, ela chegou na polícia americana, na hora de entrar nos Estados Unidos, o cara, hello, sir, what's happening going on? Bom, bom, bom. Eu queria falar bom. Sem nem nada a ver, tá ligado? Porque eu sabia que não podia falar. Por eu não poder falar, dá vontade de falar, entendeu? Vamos assistir o primeiro episódio. De joias de ouro e roedores, o conteúdo de uma mala, sempre uma surpresa. Dois reais, uma mala do Renan Bolsonaro, misterioso. Vamos ver isso aqui. Olha o carrão da polícia. Olha, esse é bonito, esse aí tá na temporada nova. Será que eles só renovaram o elenco dos artistas bonitos? Porque, mano, um outro detalhe desse programa aqui, que não tem um feio, né, véi? Mano, é incrível. Todos os policiais do aeroporto de Guarulhos são lindos. Eu acho que é requisito falar assim, você é formado em polícia? Sim. E é feio, não pode, não pode. Tem que ser pelo menos um pouquinho bonitinho. Opa, opa. Opa, aquilo ali é um revólver, pô. Não, não é não. O pregador de roupa, o que é aquilo ali em cima? Tá carregado, hein? Pô, tô na mala errada, véi. Eu sou um péssimo funcionário da Receita Federal. Olha aí, se fosse eu, já passava essa daqui, hein? Eu já ia ter um tiro pro alto. Chegou a droga! Por sua posição estratégica no território brasileiro, o aeroporto de Guarulhos concentra muitos voos de conexão, inclusive para destinos domésticos. Essa característica favorece a fiscalização de rotas com alta incidência de tráfego de drogas. Entendeu? Tá falando que eles cuidam do rolê, pra não entrar... É, você entendeu, né? Briga de gangue. Prepara a mala azul pro cachorro. Olha lá, tô falando, não tem gente feia, mano. Olha a policial, olha lá. Segunda, sexta, polícia da Receita Federal. Sábado e domingo, modelo da Balenciaga, véi. Não tem um feio, mano. Apareceu uma suspeita pra gente, porque tinha muita matéria orgânica. Não. Tipo, o pessoal falando, ah, Bruno, funk é bonita. Ela é muito simpática. Ela é muito carismática, não é? E a gente resolveu separar essa mala e utilizar o K9 pra ver se confirma a nossa suspeita. Nossa, mas tá muito calma aí. Pera aí, também tá estranho esse aeroporto aqui, essa temporada nova. Antigamente era o quê? Não sei, agora tem até husky siberiano. Só que não tinha nas antigas, não, né? Antes era pastores alemões, né? Agora tem husky siberianos. É o patrocínio, né? Olha, ih, parou bem na mala. Se Deus quiser um McDonald's, que ela esqueceu, né? Batatas fritas, tem um cheiro forte quando fica na mala. Mulher? Mulher. Verificou a etiqueta da bagagem e a gente viu que é uma passageira que tá num voo de conexão. Nossa. Manaus, Guarulhos, Curitiba. Então tu vai na... Pessoal de Curitiba no friozinho, né? Muito bom pra usar droga. Tá levando pro pessoal do friozinho. Frente. Eu vou em segundo, que aí eu faço a abordagem. Isso, eu sou a primeira a entrar. Vamos ver se tem algum feio aí. Qual é? 200 e? É crime não falar com o policial é feio? Não, né? Se eu ver ele, você fala você é feio. É crime? Eu só posso ser preso? Por isso não, né? Mas não tem feio. Só pra me precaver mesmo, se eu não posso falar. Não é crime, né? Um horário meio apertado aqui. Então a gente tem que ir o mais rápido possível pra não perder, né? E de repente chegar lá o avião já ter decolado. Aí é livramento, hein? Ninguém tem foto, né? Não. É nome. Cara, esse aqui é o bonitão também. Esse aqui, mas esse aqui eu vou te falar. Eu vou fazer uma denúncia aqui agora. Esse aqui, ele tem cara que de dia ele é polícia, de noite ele é matador. Não tem? Não tem. Ele tem cara. Ele tem cara de serial americano, velho. Esse aqui de dia ele sábado, de noite ele mata, velho. Não é? Essas olheiras não me enganam, velho. Que ficou desolvendo o corpo a noite inteira no Rio de Janeiro, irmão. Quando você vai fazer uma abordagem dentro de uma aeronave, você tem riscos que não estão necessariamente envolvidos numa abordagem no saguão. Mas tipo assim, o avião não é o lugar mais seguro que você vai estar? Porque já passou o detector de metal, já passou entrevista, já passou revista, já passou a mala, já passou... Mano, a pessoa não tem nada lá dentro. Tem o quê? Só tiver uma caneta, é muito, velho. Só se ela sequestrar alguém com a caneta, velho. E aí a gente segue todo um procedimento de abordagem dentro de a aeronave pra gente fazer da forma mais tranquila possível, né? Vamos ver. Tá vendo a diferença do brasileiro pro gringo? Mano, esse programa brasileiro é muito diferente do gringo. Gente, o programa gringo, nós foi ver esses dias os Estados Unidos, a aeroporto, a aeroporto, a aeroporto, a aeroporto... Gente, que horror! Os caras... Mano, primeiro que os caras não tinham discernimento nenhum. Teve uma emergência no avião, acendeu um botão lá que era um botão de emergência, os caras entram de fuzil, mano. Temos que evacuar o avião, pode ser uma ameaça de alguma coisa muito perigosa. Sabe o que que era? A menina, quando foi no banheiro mijar a criança, ela tirou um adesivo da porta do avião. O avião dos Estados Unidos é adesivo de emergência. E, mano, parou o voo, parou os Estados Unidos por causa da porra do adesivo, velho. Eu não quero, eu queria que aquela criança estivesse armada, cara. Eu queria que aquela criança... Eu queria caralho. Eu queria cena de verdade. Isso aí, ó. Essa pessoa do Brasil aí, cara, ela tá portando droga, meu. É muito fraco, tá ligado? É muito fraco. Agora a gente tem aqui casos verdadeiros, mano. Olha aí, tranquilo. Olha aí. Senhora, a senhora tá sozinho? Mano, nessa hora aí, você nem importa se você tá levando coisa errada, você acha que você tá, né? É tipo um medo. É tipo quando para o seu ônibus que você tá viajando. Fala, mano, eu nem tô levando nada errado. Mas e se eu tiver, velho? Tipo assim, sabe? Você nem tá. Mas você acha que é com você, né? Você também tem esses medos? Nossa, eu me cago, velho. Pra deixar a mala no avião. Você pega as suas coisas e acompanha. Por favor, senhora. Meu Deus, velho. Ela tá uma tatuagem bem no dia. Você despachou bagagem? Sim. Qual foi a cor da bagagem que você despachou? Lilás. Lilás? Você acompanha a gente aqui. Por favor? Lilás o bagagem. Foi você que preparou a sua mala? Mano, você tem que pelo menos... É foda, mano. Eu sou a favor da gente fazer um curso de atuação para os transportadores de matérias ilícitas. Por quê? Porque você tem que estar preparado pra esse momento, né? Pô, cursinho aquele online mesmo, né? Compra um do Pablo Marçal. Sei lá qual que curso que tem. Compra um curso, velho. Sim? O que é que tem na sua mala? Só as suas coisas? Que coisas? Foi essa mala que você preparou? Pronto. São coisas dela mesmo, cara. Pô, 25 quilos de coca... Qual o problema nisso? Não pode mais nada também agora, hein? Pô, o mundo tá chato, hein, velho? Pô, e enquanto isso, em Belo Horizonte, o pessoal comendo um pão de queijo... Na verdade, não era o pão de queijo dentro dele. Tinha craque dentro do pão de queijo. Nesse momento, vamos fazer uma operação que pra gente é de rotina. Tá. É a verificação do desembarque internacional. Estamos recebendo dois voos, um vindo de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. O voo de Fort Lauderdale. Isso aí é lá perto de Miami, galera. O voo oriundo de Bogotá. Traz, traz. Vai foda. Isso aqui, né? O que será isso? Nossa, o que é isso ali? Uns potão, né? De sucrilho. Pode levar ração pro cachorro quando viaja, né? Os dois voos que chegam simultaneamente a Belo Horizonte trazem desafios distintos à Receita Federal. Na rota que vem dos Estados Unidos, é frequente a ocorrência de tributação e comércio irregular. E na que chega da Colômbia, a preocupação é com o tráfico de drogas. Tudo bem, senhor? Posso dar uma olhadinha rapidinho na sua bagagem? Foi a hora. Pode ser aqui, por favor. Caralho, eu tô com ódio. Tá levando... Tá no erro. Ele descarregou a raiva de umas cinco gerações de família do policial ali nessa mala agora. Caralho. Ah, já que vai levar essa buce... Não, vai tomar. O que que temos aqui? Você tem a nota desses produtos? Nossa senhora, o cara... Mas também, irmão, você fez a compra do mês. O que que você tá achando? Você foi no Vovó Zuzu, velho? O que que é isso? O cara montou a feira do rolo na mala. Não, se é meu, se quer... Será que foi usado? Se tem a trem velho, não tem nada disso? Presente pra amigo. Que bebida é essa aqui, mano? Bebida aqui que é o amigo dele do Aladim, mano? Bebida mágica, né? Você mora aqui no Brasil? Não, eu moro nos Estados Unidos. Você mora nos Estados Unidos? E você trouxe tudo isso de presente ou pra vender aqui? Não, isso é de presente. Controlinho de presente. É essa caixa aqui? É um videogame. O meu cunhado pediu no trazer. É só isso que é presente aqui. Isso aqui também. Isso é meu irmão. Mano, não. Não, peraí, pô. Não, videogame passa de presente. A bebida também. Agora uma lâmina de motosserra não dá, irmão. Que presente é esse, mano? Quem que pensa assim? Pô, Flavinha. Ah, já sei que eu vou dar. Mano, a Flavinha tem que ser uma lâmina de motosserra. Ela tá pedindo faz tempo, gente. Vamos fazer uma força pra juntar. Então tem mais presente. Você falou que só isso era presente. É complicado. Isso é coisa de pistola. Você vai ler os trabalhos, velho. Não, aí você já mudou sua versão. Só vai ler o trabalho. Não, aí você já mudou sua versão. Qual o nome do senhor? Vamos manter a calma. Fica tranquilo. Só manter a calma que tá tudo tranquilo. Não tem nada demais aqui, tá bom? Aí, tem mais... Cara, é presente pra caralho o Papai Noel. Cara, é o Papai Noel da Receita Federal. Mais presente, tá? Tem mais presente. Não tem problema. Gente, presente. A gente separa aqui e vê quanto que dá. O senhor sabe que o senhor tá aqui na... Ah, o senhor tá no ambiente da Receita Federal. Isso aí, isso aí. Eu tô no Brasil. Não, não, não. Mano, se eu for um policial, eu já falo é essa p*** desse lugar. Então, apreende. Vamos dar presente pras crianças carentes agora. É, esses presentes vão ser todos destinados às ONGs. Mas vai arranjar alguma criança que gosta de motosserra também. Não vai desperdiçar nada, fica tranquilo. Poxa, esse cara é folgado, velho. Que isso, mano? Tipo assim, eu entendo a revolta dele. Eu teria ficado p*** também. Porque, tipo, mano, é uma m***a isso aí. Isso aí é chato pra caralho, galera. Pô, isso aí é uma m***a. Quando você viaja, você tem que ficar... Os bagulhos que você quer comprar, às vezes, até pra você ganhar um dinheirinho pra pagar alguma coisa. É f***, tá ligado? Mas, tipo, mano, é a regra do bagulho, velho. Não tem o que fazer, mano. Olha o DDD. Adivinha o DDD? Agora vai começar o programa. Agora... Aqui é jacaré pra frente. Aqui vai ter tráfico de antílope. Vai ter tudo aqui agora. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Põe lá. Ok. Ok. Tranquilo. Tchau, tchau. Bom retorno. Valeu, valeu. É licença. Isso aqui é vigiável. Pode marcar. É o que? O conteúdo orgânico na bagagem é sempre uma preocupação nos aeroportos. Ah, porque pode não ser água, né, mano? Pode ser, tipo... Sei lá, esses bagulhos diferentes que eles trazem, né? Do bioma ambiental, né? Tipo, mijo de cobra. Ai, não, tô levando esses ovos de codor. Não pode, galera. Não pode trazer pro Brasil, dependendo do que que for. Porque pode destruir nossa flora e fauna, cara. É sério. Já teve um rapaz boliviano que foi preso levando limão. Que mal triste, velho. Eu assisti daqui o cara. Mano, deixa o cara levar o limão. Não vai levar o limão da bolivinha. Não, não, não. Não vai levar o limão. Eu tenho uma família religiosa. Eu falei, caralho. Pera, olha aí. O bagulho é sério, pô. É aí mesmo que pegue o limão do boliviano. Liber... Que toque. Boligetiano. Estão trazendo algum alimento? Estamos trazendo. Ah. Abre pra gente, por favor. Caralho, vier limão vai ser foda. Ah, porra. O que é isso aí, mano? Pé de mandioca? É. Isso aqui é o conhecido como Cui, né? É. Cui? Prende, 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 prende. Olha o Gema. Olha o Gema, Tobias. Olha o Gema, é. Ah, eles assaram o rato. Meu Deus, trouxeram o rato pro Brasil. Vem, pra que que... Mano, pra quê, véi? Não tem comida no Brasil chegando aqui não no arroz pra fazer, véi? Que que é isso aqui? Quem que traz um rango que tá assado, véi? São quantos, Cui? Dois. Dois. É, um pra cada, né? Pra comer chegando aqui na viagem. Não pode trazer produtos de origem animal assim. Ainda feito em casa. O que chamou a atenção foi assim que a gente abriu a mala. Tinha dois Cui, que é um roedor, né? Como se fosse um porquinho da Índia. Eles trazem assado. É bem impactante que a gente vê o animal inteiro assado sendo trazido dentro de uma mala. Alguma fruta? Olha, e o limão vai vir agora, véi? Depois do hamster. Acabou. Tinha que ser no Rio de Janeiro. Fruta, não? Porra. Ah, o que aconteceu? Olha o limão! Eu tô brincando. Não é. Eu acho que não é. Eu acho que é uma jaca. Quem é aquilo ali? Você disse que não. Que isso? Ih, é mamão, hein? Mamão papaya. É abacate, né? Avocado. Nossa senhora, galera. Pô, vamos investir aí, véi. Pô, tanto de iPhone que tá aprendendo aí. Vou comprar uma balança, galera. Essa balança tá foda, véi. É um mistério ali. Oitocentos e seis... Não sei. Não sei se é um dois, não sei se é um nove. Isso é um grande mistério. É um grande mistério quanto que tem de abacate nessa balança. Tomate. Hã? Tomate. Tomate. Galera, mas qual que é a brisa, véi, da galera trazer isso aí lá do... Mano, por que que não compra aqui, chegando aqui, galera? Tipo, não é... Não, tipo assim, eu vou entender se fosse um bagulho caro, tá ligado? Tipo assim, pô, um celular. Faz sentido você trazer. Agora, pô, um tomate? É possível, véi, que a pessoa tá um tomate pra cá, véi. Por que leva um tomate? Nossa, que tomate lindo. Agora eu entendo esse... Nossa, que tomate lindo. Parece uma folha de guaraná. Que fruta é essa? Parece caki. Não é? É. O que é isso aí? Ih, milho verde. Milho. Jura, senhora? Eu achei que você ia... Porra, aqui não tem nem o que falar. Saltar um banco segurando esse milho. Mano, deve ter algum motivo por trás disso, véi. Às vezes nós tá brincando aqui, mas deve ser algum motivo, galera. Deve ser, tipo, uma realidade muito pobre, mano. Essas pessoas, tipo assim, às vezes não tem o que comer. Aqui no Brasil chegando, tipo, não tem literalmente um real. E trazem comida, véi. Pode ser isso, tá ligado? Porque não é possível que uma pessoa, no seu estado perfeito, assim, fale assim, nossa, levar pro Brasil um rum, duas blusas, quatro calcinhas, dois pés de milho, ninguém faz isso, galera. Seguinte, é uma fruta dessa. Pode trazer problema pra... Cloro e fama. As plantações aqui no Brasil, entendeu? O risco dos vegetais é trazer alguma praga. E, no caso ali, do cui... É, do cui é só porque não achou legal mesmo. A legislação brasileira não permite. Tá liberado, tá? Moça, isso é o que você mais não pode levar. Mas tá cozido, é temperado. Ele, então, mas aí não tem, né? Não muda muito. Ela, passei coentro. Ah, então vai. Então libera pra ela. Traz de volta o cui. Ela passou o cuento, tá liberado. Agora vamos liberar. Pode entrar o cui. Vou querer até uma perninha. Uma perninha eu libero. Você me dá a coxinha dele. Mas não pode. Olha o cui pro lixo. Carne nenhuma sem identificação pode, tá? Tem que ter rótulo. E se for carne de porco, não pode nada. Nem com rótulo, tá? Caralho. Olha, voltamos. Você vai entrar no carro aqui, tá? Já tá algemado, já deu merda. Terminal dois ou três? Já deu merda, tá algemado. A passageira que teve a viagem interrompida estava vindo de Manaus. Uma rota em que é frequente a ocorrência de tráfico de drogas. A imagem da mala no raio-x, o faro do cão e as respostas evasivas da passageira são algumas das peças já recolhidas. De um quebra-cabeça e os agentes estão perto de desvendar. Já foi pro caralho que a nossa querida, né? Ela que fez a mala. É, mas tipo assim, não tem muito o que fazer também, né, velho? Isso aí é sempre o mesmo caso, né, mano? Você vai inventar o quê pra você não ser preso aí? Não tem o que você inventar, velho. Vai inventar que você tropeçou e chegou com a mala. Não tem o que falar muito dessa situação aqui não, né? Agora a gente vai abrir a bagagem aí na sua frente. Olha assim. Mano, é normal, velho. Você fica nervoso, ela respondeu que sim por causa de ansiedade, velho. Eu tô com ela, não foi ela. Eu tava lá no dia, não foi mesmo. Eu tava lá com ela, minha prima. Tô brincando, é minha prima não. Vocês aí tem problema falar isso, né? Você ia ficar quantos dias lá no Curitiba? Quatro, cinco dias já. Tem reserva em hotel? Onde é que você ia ficar por lá? No hotel. Mas você não sabe qual hotel ainda? Não. Eu ia sentir no feeling, andando na rua. Falaram, hum, esse aqui é o que eu tenho que vir. Deve estar aqui em reserva. Oi, meu nome é Mariana. É, vê se tá aí na lista. Vê se tem eu aí como convidado. O cheiro já subiu. Na fronha de travesseiro. Quanto isso, voltando pro nosso amigo da Feira do Rolo. Todos esses são itens novos, correto? É, não. Não. Isso aqui é meu, que é presente do meu irmão. Isso aqui é meu, que é presente do meu irmão. Isso aqui é meu, que é presente do meu irmão. Isso aqui é presente. Deixa eu falar com você, fera. Que isso, irmão? Que isso? O cara acha que ele tá na feira comprando pastel. Que que é isso aqui, velho? Nem com o pasteleiro se fala assim. Mano, esse cara aqui se f***, velho. Se existir a possibilidade dele recuperar alguma coisa, vamos botar no f*** aqui. Até fazer bico agora. Isso aqui é presente? É ferramenta? Sim. Isso aqui é presente, entendeu? Vamos definir uma questão aqui. O senhor pode permanecer presente se o senhor mantiver a calma. Se o senhor não mantiver a calma, vou pedir que o senhor se afaste, a gente vai fazer o nosso trabalho e o senhor aguarda. Combinado? Vamos continuar? Então vamos lá. Caramba. Sério, é f***, velho. Sou normalmente exaltado dessa maneira, só porque chegou no Brasil. Não, porque eu tenho oito horas que eu dirigi. Não sei. O senhor tá indo pra onde? O senhor tá indo pra onde? Eu tô indo lá pra Teófilo Ottoni, lá pra Teófilo Ottoni. Teófilo Ottoni. Tá onde? Teófilo Ottoni? Isso aí é no Brasil, velho? Pra mim, ele tá falando do bairro dos Estados Unidos. Quem que mora em Teófilo Ottoni? Nossa, acho que agora, se esse vídeo sair, a pessoa de Teófilo Ottoni ia falar. Não acredito. Ele falou o nome da minha cidade. Mano, Teófilo Antônio, velho. Que nome feio do caralho, porra. O que que é isso? O senhor vem no Brasil com que frequência? Quatro vezes no ano. Isso é meu, pessoal. Ouro. Gosto de ouro. Carrega o meu. Tá estragado. É aquela peça, essa vai cair, ela é muito cara. Esse passageiro trouxe diversos itens. E pra gente, acaba sendo sempre uma surpresa. Nós, digamos que, miramos um alvo e durante a abordagem, talvez nós identificamos outra situação. Caralho, velho, o cara vai ser preso por outro bagulho até o final. Esse material aqui é ouro? É. Caralho, muito louco, hein? O senhor sabe me dizer mais ou menos quanto isso vale hoje? Qual o valor? Na época, 1.500 dólares deve ser no céu. Ele nos informou que ele mora nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, ele ainda tem familiares na região aqui do leste de Minas. Perfeito. E essa região, ela é conhecida ou é famosa aqui por duas situações. Primeiro, por imigração nos Estados Unidos. E segundo, por atuar no ramo de comércio de pedras, joias. Pedra de crá. Será que isso não são pedras típicas locais? É tipo rubis? Mano, pode ser umas pedras que valem muita grana, velho. Por isso que ele ficou tão em choque na hora que abriu o bagulho. Olha, botou no pulso o relógio. O levantamento de todos esses itens aqui, de fato, tá, assim, muito próximo dos mil dólares. É o que o senhor poderia trazer sem tributação. E aí, deixando o caso, o senhor não tá trazendo nenhum item que seja proibido. Agora, uma outra questão, e agora sim tá me chamando mais atenção. Não é comum, não é habitual uma pessoa, as pessoas, de maneira geral, andarem com tanto ouro. Ah, peraí, ô seu guarda civil. Não é tanto ouro também, pô. É duas correntes, cara. E tá falando isso como se o cara fosse aquele mano lá da Praça da Sé que fica com aquela placa de 6 metros, compra e vende ouro. É que eu não sei quanto que vale ouro, né, mano? Tipo, às vezes o ouro é mais caro, mais barato, né? Só as pedras que valem muito. Esse relógio que você tá portando é de ouro também? Não. Não? Isso é de ouro também. Aham. A corrente? Hã? A corrente é de ouro. Mano, isso aqui não é de ouro do meu c... Ele botou rapidinho no braço. Tá batendo a entrevista. Parecia uma mágica, velho. O cara saiu, ele tava sem relógio e voltou. O cara, olha aqui o que apareceu no meu braço. É, esse aqui eu aprendi no curso do Pyong Lee. Olha o que apareceu no meu braço. Eu assopro... Ó, tá na bancada da receita. Esse é o jogo? Aham. Com licença. Aham. Vai verificar ser de ouro. O senhor, por gentileza. É só retirar, por favor. Deixa eu retirar? Isso. E o senhor vai voltar com esse material pros Estados Unidos. Eles não vão ficar em território nacional. O senhor trouxe e vai voltar com ele. Você que eu carrego comigo, eu já vou carrego. Eu gosto dos meus outros. Aqui, podia fazer só a admissão temporária desses itens? Faz. Pra gente ter certeza? Faz. O que acontece? Eu preciso ter certeza que o senhor tá entrando. Ah, é tipo um papelzinho falando que ele vai voltar com isso? Caramba, que é foda, viu? Ah, mas tipo assim, vamos ser sinceros. Mano, a minha mente criminosa já tá trabalhando aqui, ó. Sabe aquele... Aquele figurinho do macaquinho batendo palma assim? Já tá trabalhando aqui. Porque o que eu faria na minha cabeça? Eu entraria, tiraria as fotos, tudo. Eu ia ali na 25 de março, um lugar que faz bijuteria. Ia fazer outras igual. Ia voltar e falar, ó, tô levando embora, não é? Não, tô tentando falar os dois lados da moeda. Não me prenda por ser uma pessoa que está ajudando a polícia federal. Eu tô ajudando aqui pra você ficar esperto. O senhor não vai deixar aqui. O senhor vai retornar pros Estados Unidos com esse material. Nós vamos fazer um... Não, o que, louco? Mano, esse cara... Meu Deus do céu. Meu Deus, velho. O que é isso aqui, mano? Devolve minha televisão, Negudi. Um termo no qual o senhor vai assinar. O senhor vai levar esse material. Quando o senhor voltar, o senhor vai passar aqui na Receita e nos mostrar, ó. O mesmo material que eu entrei, eu tô voltando com ele. Eu vou ter que passar na Receita? Exatamente. Nossa, esse cara é muito burro, mano. Mano, esse cara é o cara mais burro que eu já vi na minha vida. Cara, porque ele só não foi embora e, tipo assim, não vendeu a joia. Ou sei lá, mano. Fizesse outra... Que cara burro. Fala que foi assaltado, irmão. Faz um B.O., sei lá, mano. Entendi. Até os 22 anos eu trabalhava nisso aqui, ó. Desde a mina, tirando... Certo. É por isso que o cara é que eu gosto de... Então, quando o senhor vem no Brasil, digamos, como o Bico, o senhor comercializa? Não. Não comercializa. Não. Aí, aí... Aí, aí... Aí, aí... Aí, aí, aí... Aí, 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 eu nem quero comprar mais. Uhum. Agora eu diria que a história mudou um pouquinho. Eita. E ele, hã? Ele vai prestando atenção. Ele vai vendo que ele vai se fudindo. Ele vai percebendo conforme as falas do policial, né? O policial. Agora acho que a história mudou, ele. Hã? Como assim? História mudou... Não, isso aí, pô... Isso aí é ouro que eu trago aí. Isso aí é... É pedra que eu... É presente. É presente. Eu vou dar junto com a serra. É presente isso aí, pô. É. Eu nem quero... Eu nem quero esse ouro. Pega pra você esse ouro, irmão. Pega pra você esse ouro. Leve embora. Dá pra uma criança carente esse ouro aí. Dá pra o MC Daniel retribuir isso aí no farol pra alguém aí, cara. Qual o tratamento é um? Como o comércio, o tratamento é outro? Você sabe que no Brasil a gente tem um problema seríssimo, né? Com o comércio ilegal de ouro. Com o comércio ilegal de ouro? Exatamente. Ele repete. Mas tem um problema seríssimo com o comércio ilegal de ouro? Tá tendo um problema aí disso aí, é? Caralho. Não vou começar ali. Você tá usando verdade na minha palavra? Você não vai acreditar em mim? É que eu tô jurando pela minha mãe. Como você tem coragem, seu oficial? Eu tô botando minha mão no fogo. Eu juro pelo meu cachorro, o Edson. Você acha que eu mataria o Edson? Ele está lá nos Estados Unidos. É um huskibiriano. Falou você? Não, na verdade, estou acreditando na palavra do senhor. O senhor acabou de me dizer que quando o senhor vem aqui... E uma pessoa te oferece, o senhor compra, o senhor... Isso aqui, você tem anos que você está comigo? Sim. Talvez você tá velha, cara. Mas isso é minhas coisas velhas. Sei. E quando o senhor estiver saindo, se passar por uma nova verificação... A gente não encontraria outras peças, outras joias além dessas. Isso aqui, ó. Vai ver isso aqui, ó. Todos esses itens aqui o senhor pode guardar, como o senhor achar melhor. Hum... Em relação a isso aqui, a gente vai... Mano, ele até parou. Ó, ele congelou, velho. Coitado, congelou. Fazer admissão temporária, como eu falei. Vai gerar um termo. Vamos tirar uma foto para ficar consignado quais são os itens. O senhor tem que passar aqui no escritório da Receita quando estiver voltando para o exterior. Nós vamos verificar e acompanhá-lo até o embarque. Ou seja, nós vamos certificar que esses itens que ele disse, que é pessoal, eles de fato vão regressar para o exterior. Ah, foda-se, viagem. Vai ter que voltar todo fudido. O dinheiro que ele veio fazer aqui já não vai dar para fazer mais, porque agora, né, foda-se, velho. Que ele não fez uma importação de forma ilegal. E a outra via fica com o senhor. Obrigado. Boa viagem. Ah, foda-se. Sai por ali, por favor. Se ele não comparecer, iremos intimar a ele demonstrar que retornou com os bens. Caso ele não demonstre, nós iremos definir o valor e tributar os bens. Cara, isso aí é o puro, velho. Cara, mas é muita coincidência, né? Tipo assim, não tô querendo acusar o cara, mas é muita coincidência o lugar que ele tá indo ser justamente um lugar onde comercializa esses negócios de ouro e pedra rara, né? Tipo, é uma grande coincidência, mas pode não ser nada mesmo. Pode ser dele o bagulho que ele comprou mesmo aí, tá ligado? Olha. O cheiro já subiu. Você pegou essa mala no aeroporto? Vixe, o pacotão de fralda pampers. Nossa. O clima vai ficar super tenso agora. Não tem risadinha não, tá, galera? Ficou ruim aqui. Porto mesmo? Nossa. Sim? Você conhece a pessoa que te entregou? Não? Mano, se Deus quiser, ainda vai ser uma surpresa. A gente vai abrir e vai ser pé de moleque. Mano, sabia que eu tenho esse sonho? Eu não tô nem brincando. Eu tenho o sonho de pegar, tipo assim, comprar um Whey. É sério, mano. Eu vou fazer isso antes de morrer. Não tô nem aí, mano, que vai dar bosta. Eu vou comprar um Whey. Tipo assim, uns potes tão vários. Esses potes de o Renato Carigano gigante. Eu vou encher numa mala, num fundo falso. Eu vou mandar a costureira fazer. Eu vou me empenhar. Eu vou mandar a costureira fazer um fundo falso. Eu vou meter o Whey em tudo. Vou fechar e vou pro aeroporto. Mano, é crime fazer isso? Caralho, não sabia que é crime. Por que que é crime? Claro que não. Eu não posso mais levar o Whey escondido na minha mala? Poxa, era trollagem. Podem te prender por estar brincando com a polícia. Mas quem disse que eu tô brincando com o trabalho deles, cara? Eu estava levando o Whey. É que eu tenho vontade de levar no fundo da mala, cara. Eu sempre tive esse sonho. Desde criança. Qual que é o problema, velho? Quem que você ia passar essa mala chegando lá em Curitiba? Iam te falar ainda? Você tava em contato com alguém? Ah, mano, uma outra dúvida que eu tenho também. Quando a pessoa é pega no aeroporto e ela pergunta assim, a polícia, ó. Você estava em contato com alguém que ia receber isso no aeroporto com você? A pessoa fala assim, mano, por que que não pega o celular e manda o WhatsApp assim, ó. Fala, estou no banheiro 3. Consegue me pegar aqui? Torci o pé, estou quase desmaiando. O bandido ia entrar, a polícia ia falar, ora, ora, seu bandido. Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto, entendeu? E tipo assim, não pode, né? Eu acho que não pode não, né, velho? Porque eu acho que daí é... A polícia não pode promover... Você não pode promover provas... Quer dizer, você não pode, você não quer, né? Mas enfim, você não pode promover provas contra si mesmo, né? É uma regra da justiça. Um modus operandi conhecido nosso, tinha um travesseiro e os tijolos estavam dentro do travesseiro. Brino, o único ponto ruim é se você levar do cariane mesmo. Se for creatina, principalmente, é capaz que fique azul no teste, viu? Daí não vai dar muito ponto pra você, não. Peraí, porra, pelo amor de Deus, cara. Peraí, pelo amor de Deus, cara. Que fatalidade, velho. Até quando? Até quando, Brasil? Pô, tá? Olha. E a partir do momento que eu corto ali um dos... Baby, no worry. E dos tijolos, de um dos tijolos, já sobe aquele cheiro. Ah, aquele cheiro que já dá. O material é transparente, você tá vendo, né? Essa cor laranja aqui é a cor que deve ficar se isso aqui for realmente alguma coisa. Então a coca fica azul e a maco fica laranjinha. Caralho, é da hora, hein, mano? É lá, os rachis, os canos aqui. Materiais do tipo. Tá dando fome, hein? Brincando, para com isso. O pessoal vai vir de casa. Ô mãe, é personagem, mãe da pessoa que tá me vendo. É personagem. É personagem. Gente, você sabia que se você usar droga, você morre no outro dia? É sério, velho. Deus vem buscar. De moto. Ele vem. Olha essa... Olha. Também, né? Do jeito que você esfregou, não tem como ficar laranja, pô. Se jogar um pedaço de coentro aí dentro, vai ficar laranja. Tanto que você jogou, pô. Aí você incriminou, meu. Tá laranja. Ixi. Vamos tirar e vamos pesar, né? Fudeu. Mano, pra consumo não rola, né? Não, porque, tipo assim, eu saio pouco de casa. Eu quero comprar de uma vez só, mano. Eu sou uma pessoa, tipo assim, eu vou ser sincero. Eu não sou associável, tá ligado? Pô, eu viajo uma vez por ano. Eu quero trazer pro ano inteiro, né? Pro seu promotor. Tem aproximadamente 14 quilos. Senhor. Pô, Brino, velho. Eu tenho medo de ir pro aeroporto, cara. Porque é o seguinte, cara. Quantia de 28 comprimidos. Cara, se você ver o pote de comprimido que eu levo... Imagina eu no aeroporto e a Federal abre a minha mala e tem 28 comprimidos. Agora você faz aí 28 por 7 dias da semana. Meu Deus, velho. Cara, dá um pote. Caralho, mas você tem o quê? Você que é o portador do vírus Covid? Que que é isso? 28 remédios por dia, mano? Você tá aqui, mano, fazendo hora extra, irmão. Que que aconteceu, pô? Mano, se para pra ser subido, mano. Deus tá lá, p***, velho. O anjo Gabriel, eu falei pra ele subir. Essa semana a gente já tentou derrubar o elevador 3G do prédio dele. Ele não vem. A gente tá tentando. Ele não vem de jeito nenhum. A gente não sabe o que faz mais, senhor. A gente tá tentando. Já botou todas as doenças nele. Ele não morre. Mano, é isso. Ai, Bruno, não pode brincar. Tem que brincar sim, cara. Isso aqui é inclusão, cara. Bom, ela tem aproximadamente 14 quilos. Ah, deixa eu fazer o cálculo aqui, ó. O cálculo do mundo do crime. Calculadora do mundo do crime. Vamos supor que cada grama... 0,3 grama vezes 10 reais. Então a gente tem 14 quilos. Cada quilo são mil gramas. Dividido por mil gramas. Tá errado, velho. Como que faz essa conta? Você nunca foi presa? Nunca. Tem um monte de passarinho, né? Ué? É de briga, né? Todas elas. Mas que isso? Briga de rua, gangue? Como assim? Briga? Você falou que não tinha nenhuma. Você falou que não tinha nenhuma. Não, mas em relação a isso, sim. Porque rolou muitas coisas. Aí de troca, as coisas eu nunca... Ah... Não, ele perguntou se você tinha passado. Ele é barraqueiro. Isso aí é comum. Não vai julgar, não. Porque você também é, pô. Você já brigou por muito menos. Falou que não tem nenhuma. Não, mas eu nunca respondi nada. Eu já fiz queixo. Então tem aqui algum idoso aqui. Delegacia especializada em crimes contra o idoso. Bateu em véio? Errou no que é esse? Chuta, eu briguei. Só não falei a idade, ó. É tudo de briga. Briguei com a véia. Derrubei da escada a véia. E você me falar o nome? Caralho, são tantos assim. Ela me fala o nome que eu te digo o que aconteceu nessa grande história. Enquanto assim, do pai. Eu tô te perguntando, cara. Que você me confirma. Você teve vários problemas com idosos? Não. Não tenho problemas com idosos. Amea... Ela tá rindo. Ela tá achando o bico dela, irmão. Eu não tenho nada contra velhos, cara. Que que cês tão... Cês tão tão prendendo? Me prende logo, mano. Que que é esse bate-papo? Eu vou entrar no Big Brother, cara? Ameaça. Crime de ameaça. Isso daí é uma briga de família. Mas são várias. E por herança da minha mãe. Que paga a briga de lesão corporal, de agressão. E aqui você, infelizmente, se meteu numa grande roubada. É que complica pra você. Isso já não é legal, né? Que você tenha uma ficha de vários ali. Se ela tiver tido alguma condenação já no passado, a situação dela fica um pouco mais grave. Porque ela não tem mais o réu primário dela, né? Então, o juiz, com certeza, vai levar isso em consideração. Caralho. Você ia ganhar quanto pra fazer isso aqui? Mil pilas. Gente, ainda não tinha o valor certo. Mas aproximadamente quantos? Deve ter uma ideia. Mais de cinco, né? Cara, então valia a pena, gente. Não valia não. Não vale a pena. Não vale a pena fazer isso. De que que cê vive? Eu trabalho com vendas de roupa, maquiagem. Como que a pessoa chegou até você? Por terceiros. E esse terceiro foi quem? Conhecer você com isso. Mano, é que é perigoso pra ela falar os bagulhos agora. Melhor só voltar pra cadeia, no caso. Eu falo voltar pra casa, voltar pra cadeia quietinha, né? Mas como é que cê trouxe a marca? Pra gente, as informações são importantes. Inclusive, pra ela também é importante passar as informações, pra ser o contexto, pra ver qual que é a parte dela na sua organização. Porque muitas vezes é apenas uma mula. Alguém que tá transportando. Óbvio que tá fazendo coisa errada. Óbvio que é um crime. Óbvio que tem uma consequência penal e social muito grande. É foda. Mas, tem gente que tem um envolvimento na organização criminosa maior. Não, mas acho que não. Acho que ela tava levando pelo dinheirinho, né? Eu tô falando que eu sou policial. Eu seria um policial muito manipulável. Eu ia acreditar no que a pessoa falasse. A pessoa falasse assim, Não, mas isso aqui eu tô trazendo. Eu nem sabia que tava aqui. Foi uma pessoa que me deu a mala. Eu falava, vamos investigar então. Nós não podemos perder essa mulher. Ela é inocente, cara? Eu ia ser muito idiota se eu fosse policial, mano. Que bom que eu sou só YouTube, né? Mas também não dá o mesmo orgulho pra família, né? Se eu falar que eu sou YouTube. Tipo, imagina. Meu filho é policial da Receita Federal. Meu filho faz vídeo pra internet. Pega muito diferente, né, véi? E você tem filhos? Dois filhos. Dois filhos. Dois filhos. E quem tem os filhos agora? Com seus filhos? A avó. A avó. E ela sabia que você ia fazer essa viagem? Não? Não. Por que você aceitou se colocar nessa situação? Eu ia dar alguma coisa pra ele. Pelas crianças? Ela me pegou agora. Mas você ia dar pras crianças algum presente, um dinheiro que você conseguiu com droga? É, não é o problema. Oxi. Ia ser legal também, né? Ia, porra. Lógico que ia, porra. É uma puta pista da Hot Wheels. Tô cagando se foi de droga ou não, pô. De onde vem não interessa, rapaz. Aí eu tô falando, cara. Minha é minha irmã, cara. Ela foi presa, é minha irmã, pô. Oxi, depois que o Mc Steel tá na mão da criança brincando, fi. Oxi, da onde vem, pouco importa, cara. Interessa. Interessa, interessa pro seu filho, pô. Deixa eu dar... Interessa. Mas na hora do dia de frente, não penso. Agora você vai ter um tempo pra refletir. Tenta não cometer os mesmos erros lá na frente, né? Sacanagem, falou isso. Socialmente a gente tá te dando voz de prisão, tá? E a gente vai te encaminhar pra delegacia, pros procedimentos subsequentes, tá bom? Ferrou, velho. Hoje ela deve tá presa, velho. Tadinha, mano. Você percebe que existe, né, um padrão ali. Sabe o que é foda? O pessoal, quando eu falar tadinha, eu falo Tadinha? O tanto de... Que destrói famílias. Galera, sim. Eu sei disso. Mas, tipo assim, eu tô falando que no caso, ela, mano, é uma pessoa que no desespero aceitou fazer uma parada por causa da família dela. Tipo, não é que ela quer destruir o mundo. Mano, a última coisa que ela pensou foi destruir famílias, tá ligado? Ela, mano, pensou num dinheiro ali que ia ser fácil, que é uma escolha burra, mano. Mas na hora do desespero do momento ali, tá ligado? Tipo assim, é foda, tá ligado? Normalmente, essas pessoas que são cooptadas são pessoas em situação de mais vulnerabilidade financeira, né? E acaba se deixando iludir, né? Pela ideia de dinheiro fácil. E quando acontece uma situação dessa... Mano, quando é assim, vira streamer, mano. Vale mais a pena, porra. Vale muito mais. Ou vende a foto do peitinho. Hoje em dia dá um dinheiro legal. Mano, por exemplo... Bruna, você tá aí ainda? A Bruna, por exemplo, ela é uma pessoa que trabalha com o ramo de fotos. Dá mesmo. Olha lá. Ela tem prova disso, velho. Como mulher empoderada que ela foi, ela não botou droga no corpo, não. Ela botou silicone, porra. Calma aí, é peito que você quer. Vai ter peito, porra. Isso aí, galera. Pô, não se mete nessas coisas, não. Mal perigoso. Às vezes, você estraga a sua vida, mano. Você fica cinco anos, dez anos preso lá, porra. É, não faça isso, não, velho. Ou seja, né? Dá pra ver que de fácil não tem nada. Climão, hein? É um clima tenso, né? Silicone. Silicone droga, velho. Na mesma frase, que loucura, né? Bom, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo que por quanto que você levaria se você fosse... Eu tô brincando. Comenta aqui se você quer ver mais Aeroporto Era Restrito, que vai ser um prazer pra mim trazer. Mas deixa um like pra gente saber essas métricas, se vocês estão gostando ou não, tá bom? Tamo junto, é nóis. Beijo. Até a próxima. Valeu. Tchau.